Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje vamos continuar com a arrumação da base no finalzinho do episódio passado descobriu o termo nulificador né então um pouco distante ainda mas já já a gente vai ali começar a dar uma fuçada nele mas por enquanto a gente precisa continuar resolvendo aqui a base né chegou mais um duplicante vamos ver aqui eu não vai esquecendo deixar aquele like aí né se aqui é o episódio depois da live narcolepsico narcolepsico tripofobia vai ter um bom manuseio né vou pegar já não preciso mais tanto assim de bons escavadores é quem vai ser o Caatinga deixa eu ver bom acho que pode ser o Murilo Santana né ficou no aguarda aí da é Murilo com dois L não lembro deixa eu ver aqui rapidinho Murilo com dois L Murilo Murilo Santana beleza Murilo não gostava mas é um tem bons status aí e ele é um pássaro da manhã também isso é muito bom ele vai ter 8 de manuseio na parte da manhã muito bom e vamos que vamos seja bem-vindo aqui do Murilo vou pegar aqui vai entrar como opa já o Yuri aqui já pode ser Mineiro e o Bruno também o João já pode ser zelador e o Murilo que entrou agora vai ser o engenheiro geral aí tá com oito pontos de engenheiro geral e o Daniel vai ser o nosso engenheiro mecatrônico já liberar aí o painel já de de como é que se diz de logística e é isso aí e vamos continuar aqui com arrumação e comida suficiente tá chegando mais duplicantes vamos começar a delimitar aqui o espaço é essa área aqui né é isso aqui eu vou mudar essa parte aqui eu vou passar aqui para baixo provavelmente esses trajes aqui eu vou passar aqui para baixo porque nessa parte aqui eu só pôr escada aqui para finalizar essa parte e aí é só construir ali também então preciso quebrar aqui vamos já começar a acertar os detalhes e aqui vai escadinha aí tudo certo aqui com os DRECOS já estão produzindo plástico tudo ok agora liberou o painel de e a cadê logística logística autocoletor vai um aqui e um aqui e pode pôr com cabo de alta tensão mesmo eles estão aqui dentro já mesmo não tem problema energia e cabos de alta tensão aqui assim e aí e aí como é que tá as passagens aqui só e é permitido não pode sair por aqui e pode entrar mas não pode sair então eles nunca vão passar daqui para cá tudo certo lá então limpando aqui já vou botar uma escadinha aqui e essa escada já vai para o espaço e continua com o bloco adiabático mas ele vai ficar preso aí né e mais um bloco adiabático aqui e aqui e aqui bloco normal mesmo tirar isso aqui da base né e aí e aí não consegue descer e aí e aí tá misturando já já tem gente entrando aqui com traje e aí tem gente sufocando aqui o Gabriel e aí quem é esse aqui o Murilo Murilo não cava aí que legal porque que é bom um duplicante com tripofobia aí que beleza de qualquer maneira eu vou ter que construir escada aqui que eu preciso fazer o o muro e aí a outra também Gabriel vai acabar morrendo continuar assim ele vai acabar morrendo é eu preciso abrir essa parte aqui para começar que eu vou tirar isso aqui vou pôr adiabático aqui também que eu não vou colocar para descer direto essa escada aqui vai Gabriel pula fora pronto pode voltar para a base aí e aí e aí e aí e por enquanto tá inativo ainda falta 38 ciclos Como é que tá as outras? Fumarola Esse aqui ainda vai ficar um tempinho ativo Esse aqui falta 22 ciclos E esse falta 40, 20, falta muito 47 ciclos É muita coisa Aonde mais que eu tinha encontrado aqui embaixo, né? Acabaram aqui, o que que é? Nossa, outro vulcão de cobre Uts Peraí Vou precisar tirar essa água daqui Não, já vou abrir ele já Vou abrir ele aqui assim, já Hum, eles vão vir sem o traje, né? Caramba Outra essa? Ele vai lá, será? Ele tá indo lá Não é pra ir lá, não Agora não, peraí Peraí, tem que mudar de lugar aqui Esses trajes Isso aqui sai Vou mudar essa estação de lugar Ponto de checagem Vamos colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mudar tudo isso aqui pra cá, pra baixo Cabo condutivo Cabo condutivo não Cabo comum Acelerada Aqui já Tá praticamente isolado já essa parte Agora vamos começar A abrir essa parte aqui Aqui eu vou fazer o sistema Pra armazenar o dióxido de carbono Mais ou menos aqui assim Então dá pra pôr a escada Até aqui Provavelmente Acho que eu vou fazer um pouco mais alto Vou fazer com 4 de altura Talvez eu Deixa eu ver Hum Acho que é aqui Acho que é aqui, tá bom Opa, já dá pra puxar aqui os tubos Nossa parte do hidrogênio Tá Todo vapor Já já eu tenho que ir lá Eu tô fazendo a estação aqui Já que eu vou Eu vou ter que ir atrás desse Termonurificador Eu vou ter que ir por aqui Por baixo, tá Não vai ter jeito Aqui tá tudo certo Essa estação aqui Eu já posso começar A detonar tudo Quantos trajes eu tenho? Vou fazer mais trajes Fazer mais 6 Eu quero começar a descer Esse dióxido de carbono aqui Agora que eu tô produzindo Bastante oxigênio Bastante oxigênio Aí, boa Energia Oxigênio E só faltam os trajes Entregar Entregar Esse aqui Esse aqui não copia a configuração Tem que fazer um pulo Pensei que eu tava clicando Não tava clicando não Aí Agora eu aumento a prioridade Tudo isso aqui Essa porta aqui já pode sair Isso aqui também Aí, boa Tem água poluída aqui Não sei da onde Aqui eu não sei o que eu vou fazer Por enquanto Aqui eu vou fazer o sistema de portas Então a primeira coisa que a gente vai fazer São as portas mesmo A primeira coisa Três portas Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa eu ver Esperar encher um pouco mais de oxigênio Aqui Por isso vamos encher Tem gente de trás Dentro da E aí Jonas Vai dormir de trás mesmo Você é folgado Aqui Aqui dentro Eu tô pensando em colocar um Removedor de carbono Por quê? Porque eu vou ter bastante água quente Lá em cima É Eu vou colocar aqui dentro Por enquanto Um removedor de carbono E vou colocar um filtro também Vou colocar um filtro d'água Talvez um vaso Só pra controlar ali A temperatura do Do filtro Mas eu acho que eu não vou usar Tanto assim não Aí aqui eu já vou puxar Os canos adiabáticos Cadê? Cano Líquido E a psilíquica Eu vou deixar aqui Pro lado de fora Já as saídas Não Esse aqui Vai aqui direto Não tem nada a ver Isso aqui Vai entrar água quente aqui Vai sair água 40 graus Poluída aqui E aqui eu ponho uma saída Cânua De apsalito Com a saída aqui Por enquanto Tudo isso eu preciso de energia Cadê? Cadê? Tudo isso eu preciso de energia Pode ser aqui Linha reta mesmo Tá em todos os trajes entregues Tá entrando oxigênio Agora eu dei um destino pro oxigênio Agora a bomba ali Tá trabalhando Hidrogênio também Tá Chegou mais um duplicante Vamos ver o que tem de bom Não Nada aqui me interessa Sobrou um limo aqui Vou colocar uma planta do frio aqui Porque eu acho que isso aqui vai sobreaquecer aqui dentro Só pra Móveis Quase de flores Aí aqui a gente faz o sistema de De portas Deixa só Eu Aqui porta buffer Esquema onde sempre Para a primeira porta Virada a porta de De entrada Para o lado da porta São três Porta filtro virada ao contrário E a porta não Vamos pôr ela aqui em cima Aí Aí aqui eu monto algum sistema Que vai controlar a abertura e o fechamento Disso aqui Então vamos lá Esse aqui Vai nessa porta Eu não vou ligar nada ainda Não vou ligar nas portas ainda Esse vai nesse Esse vem nesse Esse vem nesse Esse vem nesse E esse Finaliza Voltando lá Pro começo Só que aqui Eu vou dar um Deixa eu ver É por enquanto deixa fazendo De forma cíclica Só desfinalizar Tudo isso aqui Precisa de energia Tem bastante energia Aqui já Vou puxar um cabo Específico Aqui Eita Tá entrando oxigênio nos trajes Agora eu posso ir lá Abrir aquele vulcão lá Que eu tô perdendo Cadê? Aqui Hum Requer análise Vou abrir isso aqui É bom que já tem um líquido aqui Ele já vai Já vai esfriando tudo aqui Peraí Se eu abrir aqui Ele não volta Estou viajando Aí assim eu posso abrir Dá pra abrir até um pouco mais pra cá Boa Veio todo mundo Olha o fóssil Tô pegando fóssil já Ah já posso começar a montar Refinaria já De De aço Abre aqui meu amigo Você já tá aqui A água tá bem friazinha aqui 40 graus Bom Já começamos a pegar fóssil Olha aí Beleza Eu preciso só que ele Carregue uma vez só Esse filtro Com areia Ou eu vou ter que pôr Acho melhor pôr só um Autocoletor aqui dentro Só pra Garantir essa areia aí Coletor O receptáculo Aqui Os trilhos Até o lado de fora ali E energia Ele terminou a parte aqui Aí os Já estão abastecendo já Que vão mudar a prioridade Pros duplicantes Aqui a prioridade tem que ser 5 e 5 E aqui a prioridade tem que ser 4 Agora os duplicantes não vão ir mais ali Colocar carvão Por que que tá inacessível Ah tá Isso não construiu os blocos Abriu lá Aí boa Já vamos analisar Já Aí tá dormente Caragem Então já vamos ver O que que tem aqui Que fumarola é essa aqui Escada Pode ser de Rocha ígnea Eu não queria descer Essa água Ah já que é pra descer a água Vamos descer ela por aqui Logo então Pronto Aí já faz serviço Completo logo É fumarola aqui É uma fumarola Vamos descobrir Que fumarola que é primeiro Antes de liberar Pensou outra fumarola de hidrogênio Aí ia ser meio roubado Minha fumarola já é bem roubada Essa minha fumarola de hidrogênio Ela solta 232 gramas No período ativo dela Ela sustenta Dois Dois Gerador Impossível cavar Ah faltou aqui Despretencioso Esse Esse observatório ali Olha o tanto de água Beleza Produção de plástico Vai que vai Tenho 550 kg já De plástico Aqui vai uma planta do frio Preciso liberar uma Depois eu pego de volta Qual que eu posso liberar Vou liberar do gerador Vou liberar isso aqui Plantar E aqui está tudo pronto Já para receber A minha água quente Para deixar ela com 40 graus Vou colocar água poluída aqui no chão Tudo certo Eles abriram lá Caramba, os caras estão ninja É, só porque eu elogiei Aqui dá para demolir tudo agora Antes não dava Vou demolir tudo isso aqui Agora Vou pegar todo esse metal refinado Aqui, ó Cobre Eu tenho dois vulcões de cobre Agora que eu me lembrei O outro vulcão também é de cobre Deixa eu tirar isso aqui Tirar aos poucos Tira assim, assim E assim Depois tira o resto Aí Deixa eu só garantir a areia aqui primeiro Já tem 1.200 kg de areia O sistema já está funcionando Vamos só Colocar uma maneira de controlar ele Vamos colocar assim Uma maneira de controlar ele Eu não ia colocar Mas eu vou pôr assim Vamos pôr uma porta end aqui Assim É, pode ser assim Não Assim É Aí aqui O sensor de elemento gasoso Aqui na porta Cabo automatizado Aqui Aqui E aqui eu deleto Não, peraí Escolhi o cabo automatizado Não, ele vai deletar A porta buffer também Aí a gente constrói o cabo automatizado Constrói de volta Aqui assim Falta energia Só pra começar a mexer essa parte do Do dióxido de carbono Desacumular Olha lá Lembra que eu falei do hidrogênio Olha lá Pegando a diagonal aqui Primeira E aí ele vai forçando Esse gás aqui pra baixo Eu quero só oxigênio na base Construíram Agora eu escolho aqui Dióxido de carbono Aí beleza E finalizo Com os cabos Primeiro esse Agora esse Se estiver chegando aqui Eu Coloco o próximo E aí a gente já finaliza Essa parte aqui Do dióxido Aí boa Hum Faltou blocos aqui em cima Tá adiantando nada Ó O dióxido de carbono Vai entrar aqui Olha lá Tá voltando Não adianta Ter que colocar dois blocos Ali em cima Esse aqui Dá pra construir Caramba Vou ter que tirar Esse cabo aqui E esse cabo aqui Vou colocar a porta No automático Esquecido Um pequeno detalhe Hidrogênio Aumentando a pressão Descobriram o que tem lá Ah Uma aurora de oxigênio Poluído Nossa Que beleza Eu tenho um ambiente Gelado aqui em cima Vou abrir ela agora Mas sem dó E esse mapa aqui Se marcar Tá mais fácil Do que o da outra série Dois vulcão De minério Só não tem O jeito De lama fria Mas também Nem vai precisar Eu já achei ali Já já Vou começar A mexer nessa parte Provavelmente não Nesse episódio Pelo visto Eu tive que mexer Aqui com a parte Do dióxido de carbono Vamos ver quem chegou Não chegou ninguém Até mesmo Porque no meu refeitório Não cabe mais ninguém Cabe 12 13, 14 15, 16 É daqui Cabe mais 4 Se eu quiser Eu ponho mais 4 Aí beleza Construíram Acabou automatizado aqui E aí a gente Fica livre Tá muito bom E a temperatura Como é que ficou Tirando aquela planca Ah tá bom ainda Ó o Lembra que eu falei Que o transformador Ele esquenta bem mais Que o gerador Aí ó 40 graus Aqui como eu vou Escavar muito limo Eu vou usar aqui também Fazer a parte aqui O compactador Dois desodorizadores Que é minha de sempre E aqui eu vou começar A subir A escada de rocha sedimentar Que é por aqui Que é por aqui Que eu vou mexer Naquele E aqui tá bom Por aqui Que eu vou Acessar aqui Não vou acessar Por aqui Por cima não Aí aqui Eu coloco Limo E barrela Mesmo esquema de sempre Se Aparecer aqui perto Eles vão e pegam Prioridade 9 Os desodorizadores Também Prioridade 9 E aqui A gente Libera essa escada É Eu não quero que eles Construam Por aqui Por cima Deixa eu cancelar aqui Eu quero que eles Façam desse lado Aqui É isso aqui Por enquanto Isso Só isola Contando com o traje Eles são muito rápido Liberou lá Fumarola Aí que beleza Tá Adormente Também É Até que ela não é ruim Ela libera 319 gramas Durante 356 segundos Ela sustenta 3 duplicantes Você tem que fazer Essa conta Desse tipo De fumarola O que Que ela pode sustentar Para ter uma sala Aqui E um ambiente Gelado Limo Muito limo Aqui Ótimo E já está armazenando Chegou a hora de puxar a água quente Diminuir Diminuir Dar uma quebrada Nessa temperatura Aqui Deixa eu ver Também eu preciso continuar Com a arrumação Da base Que eu falei Então vamos continuar Com a arrumação Da base Pera aí Vamos diminuir A velocidade Primeiro Aqui já está funcionando Ah não Faltou um cabo Né Aí Aí a gente não precisa se preocupar Com o dióxido de carbono Por enquanto Vamos começar A preparar a parte dos quartos Aqui Essa parte está tranquila É quente Mas está bem tranquilo Pode continuar a escada aqui E aqui pode continuar abrindo Aqui né Vamos acessar Linha reta aqui Bloco normal mesmo Depois eu troco Se precisar trocar alguma coisa Aí Quando der eles vão lá É Eu diminuo a velocidade Porque eu tenho que resolver Isso aqui Essa água poluída Que está no meu caminho A melhor maneira De eu tirar ela Dali É jogando ela Para cá Tem bastante espaço Aqui Eu não abri Essa sala ainda Beleza Dá para aumentar A velocidade de novo Tem alguém doente Murilo Ah não Já está Está retornando Já Como é que está O sistema de gás Ok Hidrogênio Muito bem Estou construindo aqui Beleza Vamos liberar Essa água Aqui Tirar essa água Do caminho Que ela está atrapalhando Nossos planos Dos apartamentos Como é que está A temperatura Aqui Ah tá bom 40 graus Dá para sobreviver Já nós vamos começar A resfriar esse hidrogênio E resfriar a base Inteira Escada Ainda bem que tem um degrauzinho Já ali mesmo Aqui Aqui Escada De novo E aqui É bom que já tem bastante Alga aqui também Já Vou dar uma prioridade Aqui Aí boa Está analisando Aqui Já analisou Analisando Uma arola de oxigênio Poluído Quem diria Nem preciso resfriar Ah o fóssil É esse aqui Até que ele vem Bastante O problema é que Ele só converte Por exemplo Aqui Se ele quebrar aqui Ele vai converter Seiscentos e quarenta e cinco Ele vai converter Para trezentos e vinte e dois e meio Né Ele vai converter Para trezentos e vinte e dois e meio E aí Quando eu for converter Para cal Isso aqui Ele vai pegar A cada cem quilos E vai converter Em cinco quilos De cal Então vai sair Desse bloco aqui Sai quinze quilos De cal Para fazer uma barra De aço Eu preciso de Dez quilos Não é isso Vixe Tá meio Tá meio ruim ainda Essa conversão aí Só de cinco quilos Tá armazenando aqui Tá Já tem três quilos Aqui dentro Boa Só falta água Para ele começar a funcionar Mas por enquanto Aqui eu tô focado aqui Focado na base Vamos lá Vamos começar a separar Os cômodos agora É Vou separar com o bloco normal mesmo Deixa eu ver Então aqui é Um quarto Dois Três Aqui não dá para colocar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eita Vai longe Isso aqui Oito Putz Isso vai dar trabalho Então aqui são oito Então já vamos botar a escada Até lá Rocha Igne Vou usar bastante Rocha Igne Vai sair bastante Daí Olha o tanto de ferro Que tem no caminho Rocha Igne E tem que ir até aqui Caramba Esse é Meu maior projeto De quarto Até hoje Deixa eu ver Aí eu Repito desse outro lado Vamos ser Simétricos Como diz o João Ok Aí aqui vai ser nessa reta Aqui Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Tá certo isso? Um Um Ah não Tem mais um aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá certo Vou esperar desliberar Essa água poluída Se essa água poluída Ia vir pra base Tem traje aqui pra todo mundo Tem Pesquisou já Não Tá terminando Tá tudo dormente Minhas fumarolas Tudo 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 Durmente Até Gaguejei Quanto falta Aqui Quinze ciclos Aqui Quarenta e oito ciclos Ainda de atividade Vai cair muita água Quente Aqui Mesmo assim Ainda passou Tá indo pra lá a água Tá indo pra lá Tranquilo Deixa eles abrirem aqui Aí eu começo Ó Aí Lembra que eu comentei Desse Desse cloro Ele pode chegar Até essas bombas Aqui Qual é o problema Na verdade Nenhum Deixa Não tem problema não Sabe por que eu tô com medo Desse cloro aí Deixa descer Opa Chegou a hora De fechar a porta Chegou a hora De fechar a porta O gás ficou do outro lado Eu vou ter que esperar Ele se assentar um pouco Ele deu uma volta Só porque eu falei Que ele ia vir por aqui por baixo E ele tava indo Aí ó Sacanagem Vamos aguardar Vamos deixar Vamos deixar sair mais Aumentar mais essa pressão A gente vê o que acontece Abre aqui pra começar E começar a fazer os quartos Eu preciso de um quarto padrão Primeiro né Eu já posso pôr cama Cama confortável Então Então Vamos padronizar Vamos padronizar o primeiro quarto Vai ser uma cama Confortável Por enquanto com bloco de rocha ignia mesmo Deixa eu ver Vamos fazer o protótipo aqui Aí aqui Eu posso pôr dois quadros Em cima dele aqui Eu posso pôr dois quadros Uma escultura É Esse aqui É o primeiro quarto Pôr luz Não Não vou pôr luz Porque a luz Só esquenta o ambiente Eu posso criar Vagalume Em vez de poluir Eu posso Criar Vagalume Pra aumentar ainda mais A decoração Essa água saindo daqui Eu já posso começar a isolar Por fora Devia ter colocado Essa escada aqui Então né Cabeção Chegou um duplicante Vamos ver se é bom Cinco de agricultura Eu vou precisar Talvez Eu preciso de duplicantes Agora que tem um Bom status de atlético Tá Tipo De três pra cima Vou rejeitar Vou dar prioridade Pros duplicantes Ligeirinhos Ó Tá começando a sentar Aqui ó E veio água Lá de cima Teve jeito Não Ainda bem Que não Pingou ali Na minha Olha o tanto de água Que caiu Aqui E tá pingando Ainda Tem um drape Passeando na barra E aí Parou de pingar Vamos finalizar Nosso protótipo Então aqui É a primeira sala Agora a gente Agora a gente Faz uma porta Cinemática Eu tava pensando Em melhorar Ainda mais A decoração Do ambiente Com o aquário Poderia pôr um aquário Com o pacu das neves Ia ficar O pacu das neves Não O pacu tropical Ia ficar muito da hora Eu acho que é isso Que eu vou fazer Mesmo Pra isso Eu preciso de Vidro Né A Camila Tá devagar Na arte Da pintura Depois eu posso Trocar Todos esses blocos Tá Isso aqui É só pra gente Ter um padrão Mas aqui Já tá maior Nessa reta Aqui já é maior A tela O tamanho Já do Do quarto Que vem aqui Beleza Aí vem agora O banheiro A primeira coisa Que tem que ter Eu vou deixar espaçado Vou deixar A primeira coisa Não A última É a pia Aqui vai a pia Na verdade É o chuveiro É que o chuveiro Aquece mais Então vai passar Mais calor Por enquanto Pia Chuveiro Não Tá certo É o chuveiro Primeiro Na hora De fazer Esse cano Eu quero Só ver Chuveiro Pia E vaso E vaso sanitário E deixa eu ver Aí aqui Nessa parte De dentro Aqui nesses Três últimos Quadrados Aqui Três por quatro Eu quero fazer Um aquário Pra criar Pacu Tropical Vai ficar Muito Da hora Então Aqui Vai ser Bloco Que eu tenho Que tirar Aí Continua pingando Água lá Até onde Foi a água Caramba Aí Eu preciso Finalizar Agora A parte De isolar A base Aqui Deixa eu ver Vou ter que subir Escada Por aqui Vai ter jeito Escada Rapaz Acho que eu estou Começando a passar Dos limites Acho que eu estou Começando a passar Dos limites O cara não quer Nem secar Mais Estão achando Um absurdo O gasto Do prefeito Com Com Coisas Desnecessárias Quanto falta Para esse aqui Voltar 29 ciclos E aqui Ah Falta 7 ciclos O que a gente faz Aqui A gente faz Isso aqui Bloco de malha Abre mais aqui O caminho Para liberar espaço Para passar O oxigênio E aqui Vão Desodorizadores Aí Que beleza Que bonito Que bonito Que vai ser isso Bom Estamos chegando No final Do episódio Mas já deu Para ver Que o bicho Vai pegar Bastante tarefa Pendente Aqui vai mais Móveis Bloco de escultura Mais um aqui Um aqui Um aqui E um aqui E um aqui E a gente finaliza Com um aquário Louco aqui Acho que é isso Aí foi tudo lá Para baixo Aquela água Ah aqui Que legal Quebra aqui Desce aqui E desce aqui Quem é o Felizardo Quem é que pode ser Ó tem um Paco tropical Já aqui Ele já botou um ovo Ainda não Bom Não vou mexer Com o Paco Por enquanto Ainda mais O tropical Quem é que pode Vir aqui Quem é que Precisa ser Otimista Gabriel Eu já peguei O mais 10 De força Já com O Jonas Eu falei Para quem precisa Ser otimista Porque ainda falta O status De otimista É o Quebra de pedra Mais 10 De força O otimista O saúde Por ciclo Aí Foi o otimista mesmo E ainda tem mais um De saúde De ferro Se eu não me engano Pronto Agora o Gabriel Não tem mais estresse Ele É como se ele Tivesse com aquele Status De Nova esperança O jogo inteiro Agora Eu peguei Entrou um Pássaro da manhã Eu não troquei ele De rotina Quem foi É o Murilo Nossa O Murilo É pássaro da manhã É muita coisa É muita coisa Para fazer É o Murilo Mesmo Está perdendo Bônus Murilo Santana Aí Murilo O hidrogênio Está dando Uma apertada Aqui No dióxido de carbono Acabou entrando água Aqui Isso vai gerar O oxigênio poluído Caramba Ah Fazer o que Já tem 9kg De oxigênio De carbono Já dá Para fazer Uma boa Quantidade De água Mas antes Eu quero isolar A base Vamos definir Os limites Tome limite Eu nunca fiz Uma doideira Dessa Só para deixar Bem claro Por fora O que Vamos continuar Por dentro Agora Caramba Aí Esse aqui Vai ser O nosso Quarto padrão Aí Aqui Vai Por enquanto Não vai Nada Por enquanto Só tem Que fechar Com o bloco Normal Mesmo E aí Vão ser 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 E mais 8 Do outro lado 16 duplicantes Ô louco Olha o cloro Aqui Onde ele veio parar Eu preciso Liberar Faz tempo Já que eu preciso Liberar Isso aqui Bloco Permeável O dióxido De carbono Que fica preso Aqui nas caminhas Sempre do lado Esquerdo Tá Que é onde Sai o dióxido De carbono Quando eles estão Dormindo Aí Boa Vamos ver Vamos ver Como é que ficou Os limites Liberar a câmera Aqui Caramba Essa Essa tá nervosa Essa aqui Já entrou Já nos recordes Já Meu Nos meus recordes Nunca fiz Uma desse tamanho Em termos De moradia Fiz Da esteira Já A escada Vai até Aqui Caramba Falta Eles subiram Já Isso é Falta Do que Fazer Olha O tanto De ferro Carvão Já tenho 65kg De cal Coloquei Para ficar Produzindo cal Sem parar Toda vez Que achasse E vamos Armazenando Eu poderia Produzir Com fóssil Cada 100kg De fóssil Gera 5kg De cal E 95kg De rocha Sedimentar É bem pouco Mas fazer o que É o que tem Olha Eu estou Reparando Que o meu cogumelo Começou a baixar Eu estava Com 200 mil Agora estou Com 195 calorias Vamos ver Vamos ficar de olho Já posso Copiar As configurações Dessa geladeira Tudo Para essa geladeira Vamos pôr as pias Aqui Tá beleza Mas a gente está cuidando Aqui Dos limites Da base Tudo certo E agora Vamos Determinar Os quartos Isso aqui Vai sair Tudo A gente já sabe Que é essa reta Aqui Esse espaço De trás Aqui Eu vou deixar De propósito Seria Uma área De serviços Entre aspas Seria uma área De serviços Essa parte De trás Aqui No cantinho Para eu passar Encanamento Essas coisas Bloco Rocha Igne Vai sair Bastante Vai acabar O bloco Não vai dar Para fazer Tudo Sobe Aqui 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 Chegou Mais um Duplicante E Aqui Aqui Eu faço A mesma Coisa Vai ter Umas opções De copiar Copiar E colar Configurações Ia ser legal Se eu pudesse Copiar Por exemplo Essa fileira Aqui E falar Faça a mesma Coisa Aqui Embaixo Ia ser Bem bacana Se tivesse Copiava Por exemplo Todo Esse Layout Aqui Constrói A mesma Coisa Aqui Em cima Uma coisa Que tem No modo Debug Mas Para fazer De uma Vez Seria Interessante Acho que Eu vou Dar Essa Sugestão Lá No Fórum Inclusive Mas Eu não Seguro Shift Nem Que a Vaca Tussa Né Desse Lado Eu não Medi Ainda Não Sei Até Onde Vai É Por Enquanto Deixar Aberto Isso Aqui 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 Aí Essa Metade Aqui Já Pode Sentar O Dedo Eita Agora Tem Trabalho Só Esqueci De Colocar Os Blocos Aqui E Blocos Aqui E Acho Que É Isso Já Dá Para Ter Uma Idéia Do Que Vai Acontecer Aqui E Com Essa Imagem Bonita Aí Eu Finalizo Esse Episódio Espero Que Vocês Tenham Curtido Tem Alguém Preso Aqui Espera Aí Não Vamos Finalizar O Episódio Ainda O João Não Escava Parabéns João Pelo Menos Tinha Oxigênio Ali Todo Esse Cloro Vai Descer Aqui Eu Estou Com Sensor De Dióxido De Carbono Então Esse Cloro Espero Que Não Entre Aqui Tem Ninguém Preso Tudo Certo A Comida 196 Mil Tem Preparação Na Comida De Agora Em Diante Falta Um Bloquinho Aqui Porque Tinha Bom E é Isso Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado Agora O Restante Fica Para O Próximo Episódio E Agora A 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 E Besteira Eu Colocar Para Fazer A A A A Refinaria De Vidro Essas Coisas Total Com Energia Vinda Daqui Do Hidrogênio E Do Carvão É Besteira Mesão Melhor Fazer Uma Refinaria De Petróleo Só Para Isso Provavelmente Nessa Area Que Fria Aqui Já Tá Bem Fria A Usar Ela E Pode Usar O Ú O P Petróleo mesmo nas refinarias. E aqui, como é que está? Falta 4 cidros para liberar oxigênio poluído, eles não vieram construir aqui ainda. Vou pôr prioridade 9 aqui e vou finalizar o episódio. Já deu uma hora já, tá bom? Bastante plástico já começando a sair, vou precisar desse plástico depois. Provavelmente vou precisar de tubos para se colocar o mover dentro da base, a base está tão grande que eu vou ter que colocar tubos, vou trocar, ao invés de eu pôr o poste, eu vou pôr tubo. E é isso aí. Falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri